Vamos ao relato dessa jovem, Lucas. Ela está dizendo que desembarcou na rodoviária de Araraquara, no mesmo ônibus tinha uma senhora, deficiente visual, e a situação ali após o desembarque chamou muito a atenção dessa jovem, porque essa mulher precisava de ajuda, perguntou ao motorista se tinha alguém que pudesse ajudá-la e a informação é que não tinha nenhum colaborador, nenhum funcionário ali na rodoviária que pudesse naquele momento oferecer ajuda. Mas vamos aos detalhes, ao relato dessa jovem. Meu nome é Mariana e eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma situação que eu presenciei no final de semana na rodoviária, visando dar uma sugestão mesmo de melhoria. Como eu falei, eu desembarquei no final de semana aqui na rodoviária de Araraquara e no mesmo ônibus que eu estava havia uma pessoa com deficiência visual. E na hora do desembarque ali, ela acabou pedindo um suporte, né, se teria algum funcionário, alguém para estar auxiliando ela nesse processo de desembarque, encaminhar ela até o local que ela conseguisse pegar o transporte, né, para ir até o seu destino, porém não tinha. E isso mexeu bastante comigo. Então, eu estou aqui, né, compartilhando com vocês, visando mais acessibilidade, melhorias, né, tanto no espaço da rodoviária, quanto de ter algum funcionário ali para dar esse suporte quando ocorrer, né, de ter casos com alguém com algum tipo de deficiência, né, eu estou falando visual no caso porque foi a que eu presenciei. Então, como eu falei, isso mexeu bastante comigo e eu estou compartilhando aqui com vocês, sugerindo, né, alguma melhoria, tanto no espaço, quanto principalmente alguém, né, algum funcionário para dar um suporte para essa pessoa, até mesmo por segurança, né, de estar ali acompanhando no desembarque, de repente auxiliar com telefone, enfim. É uma ótima sugestão, viu, Mariana? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e parabéns pela sua percepção, porque muitas vezes as pessoas até ajudam, mas não tem esse olhar mais crítico, né, o que pode ser feito para minimizar esse tipo de dificuldade? Porque imagine desembarcar em Araraquara e a informação que a gente recebe é que essa senhora não é de Araraquara, portanto, não está acostumada com esse ambiente, desembarca na rodoviária de Araraquara e não tem alguém que possa oferecer uma ajuda para que ela tenha acesso à rampa, para poder chegar ao piso superior da rodoviária, conseguir acionar um carro por aplicativo, inclusive foi a própria Mariana que a ajudou. Então é importante, sim, esse tipo de percepção, de observação, porque será que o terminal rodoviário não poderia ter uma central de atendimento, Fernando, como uma pessoa ali que pudesse, num momento como esse, descer e oferecer ajuda para essa senhora? De repente, você pode estar pensando, mas não tem um deficiente visual todo dia, ou de hora em hora que precisa de ajuda, portanto, por que deixar um funcionário disponível? Mas uma central de atendimento é muito importante, não só para as pessoas que têm esse tipo de limitação, mas para qualquer pessoa que chega no terminal rodoviário, principalmente nessa época do ano, pessoas que nunca chegaram aqui e que precisam de informações. Será que seria possível, Fernando, em outras rodoviárias de médio porte, um pouco maior que Araraquara, você tem uma central de atendimento? Agora, na rodoviária de Araraquara, eu não conheço. Chico, eu tive a curiosidade de observar, existem sites especializados justamente para atender pessoas que fazem viagem e têm algum tipo de deficiência, mobilidade reduzida e tudo mais. Eu fui dar uma observada ao que Araraquara oferece, o que a nossa rodoviária pode oferecer. Então, vou imaginar que eu sou uma pessoa que vou para Araraquara, tenho algum tipo de deficiência e gostaria de saber o que me espera ao chegar nesse local. Então, eu vou ler aqui o que existe de informações para a gente checar se tudo isso realmente acontece no dia a dia. A estação rodoviária de Araraquara oferece serviços pensados em atendimento a todos. Se você tem mobilidade reduzida, cadeirantes ou idosos, o terminal é adaptado com rampas de acesso, os banheiros são adaptados e cadeiras de roda estão disponíveis. E aí fala em termos de outros serviços aqui prestados, mas diretamente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, isso é o que a rodoviária oferece. Fico imaginando o seguinte, você pode ter cadeiras de rodas disponíveis para algumas pessoas, mas quem é que faz esse tipo de serviço? Quem é que leva esse tipo de dispositivo à pessoa que chega num ônibus? É a empresa que atua, são as empresas que fazem esse tipo de suporte? Porque eu acredito que Araraquara não tenha ali algum balcão com uma pessoa dedicada a fazer esse tipo de ação. Aliás, digo mais, eu acho que são muito raras as rodoviárias que temos no estado de São Paulo que têm ou que prestam esse tipo de assistência. Já vi muitas com serviço de informações, mas com esse tipo de suporte eu acho muito raro. Olha, a Mariana tem uma sensibilidade que todos nós, cidadãos, seres humanos, deveríamos ter empatia, se colocar no lugar do outro, imaginando inclusive a vulnerabilidade do outro, a insegurança que ele tem, as dificuldades que ele tem. Ela tem toda a razão quando ela pensa no terminal rodoviário como a porta de entrada para a pessoa numa cidade, uma cidade que pode ser absolutamente desconhecida. E a pessoa, inclusive aquela que não tem nenhum tipo de deficiência, ela precisa entender como é que funciona o transporte público nesta cidade, que linhas eu acesso aqui para chegar até determinado ponto. Porque ali é um centro turístico. Se a cidade está almejando, nesse momento, pela concessão da W Torre, um centro de negócios, atrair feiras, atrair grandes eventos, como é que a gente vai receber esse visitante? Que tipo de encaminhamento a gente dá? A pessoa chega no terminal e pergunta, como é que eu chego na Arena da Fonte? Isso tudo, ela tem essa informação facilmente? Ela tem o mapa da cidade? Ela tem ali uma rede de serviço? Não tem. Eu estou puxando aqui pela memória no espaço, acho que o terminal rodoviário de Araraquara não tem uma central de informações. Não tem. Não tem. Um local que você chega para pedir informação, que ônibus eu pego para chegar em tal local? Não tem uma central de informações agora que foi reativada, que eu acho importantíssimo, porque é uma referência àquela velha cabine da Guarda Civil Municipal de Araraquara. Então, se eu chego no espaço e estou meio perdido, eu vou a um posto de segurança para ter informação, sem correr o risco de estar sendo golpeado. Então, foi restabelecida agora, a gente tem que dizer aqui, a central da guarda. Agora, tinha que ter uma central de atendimento. E eu sei que é muito difícil você conseguir pessoas que tenham todo tipo de habilidade, que saibam as dificuldades e atender um deficiente visual, que se comuniquem em libras para um surdo-mudo, enfim, que tenha todo e qualquer tipo de informação. É muito difícil você contar com isso. Mas eu acho que o terminal tem que repensar. Uma comunicação estrangeira, como é que eu me comunico com um imigrante ou com um turista que não seja brasileiro. Então, tem todos esses desafios para uma cidade que quer ser centro de negócio e turismo. Agora, tem um outro detalhe que a gente não pode deixar de discutir. Ela sai do terminal rodoviário, essa deficiente visual, e ela continua encarando as mesmas dificuldades em todo e qualquer ambiente que ela entrar. no transporte coletivo, num restaurante, numa loja, numa escola, em todo e qualquer local. Porque a sociedade não é inclusiva ainda. A gente não tem essa empatia. A gente não tem os espaços pensados e o atendimento pensado, seja em ambiente público, seja em ambiente privado. Aliás, como é que é isso na biblioteca? Como é que é isso em qualquer loja? Então, acho que a gente tem que repensar enquanto sociedade. não é só um problema do terminal rodoviário. Você tem razão, Luiz. Essas limitações, elas, de certa forma, dificultam ainda mais a vida da pessoa que, portanto, tem essa limitação em todos os ambientes públicos e privados. Agora, eu vejo que o setor público, ele tem que ter um pouco mais de agilidade no processo de minimizar esse impacto tão negativo para essas pessoas que têm, portanto, essas deficiências. Eu vejo que nós temos na nossa região prefeitura com o gabinete do prefeito no piso superior onde o prédio não tem elevador. É uma escada. Se chegar um cadeirante, como que ele tem acesso ao gabinete do prefeito? Eu conheço prefeitura aqui na nossa região que é assim. Como que ele tem acesso ao gabinete do prefeito? Vai ser conduzido nos braços, subindo a escada? Então, a gente percebe que muitas autoridades não pensam dessa forma, na acessibilidade, seja para uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida ou seja uma pessoa com uma deficiência visual, auditiva ou qualquer outra limitação. O Luiz Antônio tocou num assunto extremamente interessante. O problema não é a rodoviária em si, é a sociedade como um todo que não é preparada. Eu vou dar um pedacinho de crédito para a prefeitura porque ela acabou de pegar o terminal. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, eu gostaria que fosse levado em conta como boas sugestões. A melhor delas, Luiz Antônio, é ter um biro turístico, como toda cidade que se preze que a ser polo turístico tenha. Com relação à acessibilidade em prédios públicos, Chico, eu presenciei uma coisa interessante. Eu acho que já é o segundo ou terceiro presidente da Câmara Municipal que gostaria de ter uma rampa de acesso ali na frente. e o prédio é tombado e você não pode desfigurar a fachada. Então, o acesso é feito por trás, parece uma coisa menor. Existe esse acesso e ele não é visível. Por quê? Porque ainda tentaram fazer aquele esquema de se fazer uma rampa lateral preservando a escadaria, mas não pode, entendeu? Não existe essa autorização porque desfiguraria a fachada. Mas se a gente realmente quer transformar o turismo numa indústria, e é o que Araraquara almeja, fazendo todos esses negócios, essas parcerias, como foi feito aqui com o Complexo da Fonte, é fundamental que toda cidade entenda que isso é uma indústria que beneficia a todos. O Chico mesmo levantou uma questão interessante. Ah, vai ter um show espetacular aqui na Fonte. Esse povo vai dormir aonde, não é, Chico? Vai comer aonde? Vai se transportar como? Quer dizer, é uma indústria que impacta a cidade inteira e pode beneficiar todo mundo. Mas cabe a todo mundo se preparar para a gente se transformar nessa indústria. A Mariana relatou, Luiz, que essa senhora até perguntou para o motorista da empresa, desse ônibus, que ela viajou de Ribeirão Preto para cá. Tem alguém que possa me ajudar? Ele falou que não, porque realmente não tem. Agora você lembra dessa base fixa da guarda municipal no terminal rodoviário. Então, de repente, é um caminho, porque ali precisa ter um guarda 24 horas. De repente, a prefeitura pode colocar à disposição um canal de comunicação da base da guarda com o local de desembarque, num caso como esse, porque também não tem um deficiente visual que vai ter essa necessidade todo dia e a todo momento. Mas quando tiver, que o motorista faça essa comunicação e o guarda, o agente da guarda municipal, possa fazer, portanto, agir dessa forma. Oferecendo ajuda, oferecendo auxílio, porque isso também tem que ser um papel na guarda municipal. Estar ali próximo à sociedade, ajudar. Claro que a primeira obrigação do agente da guarda é a segurança. Mas também estar ali próximo à população, ao cidadão que chega, que desembarca na rodoviária, precisa de uma informação, precisa de um auxílio, de uma ajuda. Talvez seja um caminho. É, talvez seja necessário realmente montar um esquema de atendimento a quem está por ali. Que não seja só da força de segurança, porque aí é exigir demais. A segurança tem a sua obrigação e tem o seu olhar sobre aquele espaço. Alguém que vai para atender tem que ser alguém que conheça todos os serviços. Porque essa pessoa pode perguntar, você conhece um restaurante com acessibilidade? Então, a pessoa pode indicar. Você sabe qual ônibus eu tenho, que linhas eu tenho acessibilidade? Tem que ter todas as informações para atendimento a estrangeiros. Você sabe, Chico, eu insisto nisso, porque conversava com uma fonte da polícia civil que me dizia, Luiz, o delegado aqui que estava atendendo passou um sufoco porque veio um mudo para buscar apoio do delegado, querendo conversar com o delegado. O delegado não sabia, não dominava uma linguagem. Foi uma comunicação muito difícil. E aí eu me lembrei que, aqui na Central de Jornalismo, eu também já passei por isso. Uma vez nós fomos procurados porque uma pessoa que era muda queria fazer uma denúncia. E eu, ainda não tinha estudado Libras e não domino Libras, tive que tentar estabelecer um diálogo. O que ele me dizia era muito sério, era uma denúncia. Eu também não poderia deixar outras testemunhas, porque talvez a pessoa não ficaria à vontade para me relatar o que ela estava relatando. Então, você vê que, aí conversando com a minha esposa, que trabalhava na época numa clínica médica, ela me dizia, olha, nós fomos procurados por um americano, uma clínica, que queria passar por uma consulta, estava alguns dias no Brasil, queria uma consulta. Nem as secretárias e nem o médico falavam inglês. E o médico também não tinha segurança de trazer um tradutor, de encontrar alguém que pudesse traduzir, porque também tem a privacidade do paciente. E você não pode confiar no tradutor, se ele está traduzindo realmente a sua prescrição. Então, quer dizer, são problemas de acessibilidade e comunicação que todos temos em algum grau. O Lucas, o Lucas ali na redação tem complementação, Lucas? Pois não? Chico, nós recebemos aqui pelo WhatsApp o áudio de um ouvinte que também presenciou essa mesma cena que a Mariana testemunhou no terminal. E, além disso, ele conta também que ele já trabalhou há mais de 30 anos nesse ramo. E aí ele deixa o desabafo dele aqui para a gente. Vamos ouvir o áudio dele. Vamos sim. Sobre esse questionamento que o Chico fez aí da mulher deficiente visual que chegou no terminal rodoviário. E o próprio motorista disse a ela que não tinha ninguém para poder ajudá-la, orientá-la. Achei isso um absurdo. É o cúmulo, cara. Eu trabalhei 32 anos na rodoviária e nós, funcionários das empresas, trabalhei em três empresas ali. Por 32 anos eu estive ali. Mas nós éramos treinados para esse tipo de ocasião. Com pessoas deficientes, com guia. Nós éramos treinados a isso. E como é que está hoje? O próprio motorista poderia ajudá-la, encaminhá-la à agência, para um dos funcionários, orientar, lidar, encaminhá-la para onde ela iria. Achei isso um absurdo, cara. Como mudam as coisas, hein? E tinta, sim, uma pessoa lá sempre para poder fazer isso. Porque tem agências lá que são 24 horas. Será que não tinha alguém que poderia orientar essa mulher? O motorista encaminhá-la? Achei um absurdo. Foi má vontade. Bom dia. Olha, um ótimo questionamento. Será que não tinha? E o motorista não tem conhecimento? Estava desinformado? Ou não quis ajudar? Vamos procurar a Prefeitura de Araraquara. Que a Prefeitura deve ter essas informações, porque agora é quem gerencia, quem administra o terminal rodoviário. No caso como esse, o que a pessoa deve fazer? Tem alguém para oferecer ajuda? Ela deve ser encaminhada a um posto de atendimento ali, a uma agência? Ou então, deve procurar quem? A guarda municipal, que agora tem uma base fixa lá. Vamos procurar, vamos encaminhar o caso para a assessoria de imprensa da Prefeitura de Araraquara, Lucas, e ficar aguardando essas respostas. O Elber está dando uma sugestão que eu achei ótima, viu, Elber Sintra? Marcelo Banholi, vamos até o terminal rodoviário e perguntar, olha, preciso agora de uma cadeira de rodas para ver se ela aparece. Para quem você pergunta? Porque o terminal, na sua página oficial, diz que oferece esse serviço. Exatamente. Os condomínios são obrigados, no meu prédio tem. Sim, há uma lei em Araraquara que shopping também é obrigado a ter, shopping e supermercados, eu acho, dinheiro ou hotel. Olha só a questão da acessibilidade como é importante. Na época teve reação dos setores, olha, mas é uma interferência do setor público, então o shopping vai ter que gastar com uma cadeira de rodas. Olha só a nossa mentalidade, botando lucro acima, essencial para uma pessoa que é a mobilidade. Bom, vamos bater lá na rodoviária, falar, olha, agora a cadeira de rodas que está no site, se eu precisar agora, onde é que eu encontro? Para ver se ela aparece, se ela está realmente disponível ou é só uma propaganda. Inclusive, Marcelo Bonholli, imagino que na rodoviária deve ter lá um administrador. Vamos procurar, portanto, a administração lá da rodoviária e tirar essas dúvidas também. Relatar o caso que trouxemos aqui no programa e buscar essas respostas. Marcelo Bonholli, então, a caminho do terminal rodoviário. Marcelo Bonholli está nesse momento com o Nilson Carneiro, que é responsável pelo setor de mobilidade urbana de Araraquara, porque nós recebemos aqui um depoimento da Mariana que estava desembarcando na rodoviária de Araraquara, estava vindo de Ribeirão Preto e a Mariana mora em Araraquara. E no mesmo ônibus estava uma senhora, deficiente visual, que perguntou para o motorista, alguém pode me ajudar a acessar o piso superior? Tem alguém aqui na rodoviária que possa me ajudar? E o motorista disse, não, não tem. E sugiram os questionamentos. No caso, assim, como que o passageiro faz? Quem está desembarcando em Araraquara ou quem vai embarcar precisa se movimentar na rodoviária de Araraquara e encontra essas dificuldades? Não tem uma central ali, um posto de atendimento que alguém possa ser acionado. Marcelo Boioli, você está com o Nilson Carneiro porque agora a responsabilidade da administração do terminal rodoviário é da prefeitura de Araraquara. Inclusive, o Fernando até falou que na internet tem informações de cadeiras de rodas disponíveis para quem tem dificuldade de locomoção, mobilidade reduzida. Tem mesmo? Você pode confirmar tudo isso com o Nilson Carneiro. Marcelo Boioli. Exatamente. Nós estamos aqui com o Nilson Carneiro e também com a Pâmela que é a gestora aqui da rodoviária. Quanto a esse caso da moça que teria problemas visuais, que foi narrado para a nossa audiência, quem vai responder essa pergunta é ela que estava aqui e sabe muito bem o que aconteceu. Pâmela, o que você pode dizer para a gente sobre essa situação que uma moça que presenciou uma senhora com problemas visuais, ela teria perguntado no ônibus se alguém da rodoviária poderia ajudar ela a subir para o piso superior. E aí o motorista do ônibus seria dito que não havia ninguém. E essa moça que presenciou essa situação pediu para a gente analisar esse acontecimento. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Tá. Bom dia. Sou a Pâmela, sou a coordenadora aqui da rodoviária. Sempre acontece da gente receber uma passageira que tem aí a deficiência audiovisual, só que com ela nós já temos um trâmite aí diferente porque ela sempre frequenta aqui a rodoviária. Então hoje nós possuímos segurança no piso inferior e no piso superior e a gente também da administração fica com o rádio para se comunicar. Então sempre que isso acontece tanto essa passageira ela também chega a nos procurar na administração então a gente faz esse trâmite com ela de descer até o piso superior de colocar em Uber ou até mesmo de subir aqui para o piso superior. Então esse trâmite hoje ele já acontece entretanto realmente nós não temos aqui uma pessoa que saiba se comunicar. Então é algo aí que a gente precisa fazer aí um investimento em um estudo maior sobre isso. No caso de Libras no caso uma pessoa que tem deficiência não visual mas auditiva. Isso exatamente alguém aí que saiba se comunicar com essas pessoas. E em conversa que antes mesmo da gente entrar no ar talvez uma possibilidade de quem já está aqui hoje 24 horas dentro da rodoviária já fazer um curso para poder se especializar nisso. Pois não Chico. Pergunta para a Pâmela se as empresas que operam aí no terminal rodoviário tem essa informação de que essa pessoa pode receber esse tipo de ajuda porque a Mariana disse que a cidadã a passageira perguntou ao motorista do ônibus que estava fazendo o trajeto de Ribeirão para Araraquara tem alguém que possa me ajudar? E o motorista disse que não. Então os motoristas não estão sendo informados essa falha da empresa que não treina os seus profissionais a rodoviária a gestão da rodoviária passa esse tipo de informação para as empresas? Pergunta para a Pâmela por favor. O Chico pergunta o seguinte se é passado pela administração da rodoviária as empresas que operam aqui sobre a existência dessa pessoa que pode atender ali embaixo esse segurança que pode atender passar um rádio chamar alguém ou se isso não aconteceu ainda e por isso esse motorista tenha dito que não havia ninguém na rodoviária? Não. Essa informação não aconteceu não foi repassada porém como eu falei nós temos essa passageira a gente sempre acaba fazendo essas tratativas com ela entretanto nunca tinha acontecido então devido a esse caso agora a gente vai disseminar essa informação tanto aí para os nossos guichês para que então essa informação de acionar o segurança de passar o rádio seja passada aí para todo mundo e a gente não mais a gente extingui aí esse problema realmente. É isso Chico então portanto aí ela vai fazer essa comunicação às empresas que operam aqui na rodoviária É a rodoviária não vai conseguir falar com motorista por motorista porque o motorista não é de responsabilidade dela mas ela informa os guichês e os guichês tem essa responsabilidade até porque é o guichê que a pessoa também busca para perguntar qualquer coisa que é ali que ela está comprando a passagem de ida ou de volta Boioli pergunta sobre cadeira de rodas que é uma informação que consta no site né Fernando no site do terminal rodoviário ou num site não é um site especializado em pessoas que tem algum tipo de ineficiência e já tem essa informação de que tem essa facilidade É porque num shopping é obrigado a ter cadeira de rodas né para aqueles que tem dificuldade de mobilidade o terminal rodoviário tem esse recurso à disposição do usuário? Luiz a gente conversou aqui com o Nilson né ele inclusive apontou para a gente a situação de pedintes que tinha acontecido por aqui a guarda municipal está aqui 24 horas e ele fez algumas melhorias aqui justamente para a mobilidade mas sobre a cadeira de roda Nilson e as melhorias o que você pode dizer para a gente sobre o caso aqui da rodoviária? Bom desde que assumimos a administração uma série de melhorias foram feitas em relação ao deficiente cadeirante né tem problema de locomoção logo no início em 2017 quando assumimos a prefeitura nós exigimos porque estava no contrato a colocação do elevador então foi colocado elevador foi melhorado uma rampa de acessibilidade porque ela era muito íngreme e estava fora de nome então nós acertamos esse padrão lá embaixo também nós colocamos em todo esse entorno refizemos as calçadas colocamos uma longa faixa aqui na frente guias rebaixadas para também para o deficiente de locomoção então uma série de medidas sinalização para o idoso sinalização também de solo né para que o deficiente que venha de carro tenha lugar para parar com toda tranquilidade então nós estamos investindo bem bem nessa nessa questão e vamos melhorar ainda tem como a gente colocou o deficiente visual que a gente já tem contato com com os conhecidos e a gente dá todo o suporte agora quando der uma pessoa deficiente visual que não entra em contato agora nós temos também dois seguranças que está sendo treinados para atender esse deficiente então tem um segurança que fica 24 horas no andar de cima outro segurança que fica no andar de baixo e com isso a gente vai mitigando todos os problemas que podem ocorrer em relação ao deficiente e quanta cadeira de roda vocês estão adquirindo para cá ou vocês já tem? não nós estamos já fizemos um processo de compra está tramitando a nossa expectativa aí é que o mais rápido possível a gente já tenha essas cadeiras de roda para poder fazer o transporte como nós temos deficiente em si o segurança em cima e embaixo e agora a guarda municipal também e mais os funcionários nossos administrativos e operacionais aqui da rodoviária a gente tem toda a condição de poder atendê-los tanto no tirar do ônibus como trazer levar para o táxi levar para o aplicativo e tudo mais é isso é com vocês mais uma pergunta para o Nilson que chega aqui da nossa audiência uma dúvida quando ele fala de sinalização de solo ele está fazendo falando do piso tátil para deficiente visual tem esse piso aí? tem Chico inclusive a gente está sobre ele aqui a rodoviária está toda traçada com o piso tátil uma que vai até aqui a guarda municipal e ele cruza anda pelas áreas aqui inclusive para as bilheterias eu acredito que esse daqui talvez a guarda municipal tenha sido colocada em cima dele porque ele passa para o outro lado dando acesso justamente a quem vai para lá talvez aqui necessite de uma melhoria Nilson Nilson me permita uma pergunta o Chico perguntou sobre esse piso tátil que é para pessoa com deficiente visual que ele vem batendo a varetinha e aqui a gente percebe que a guarda municipal acabou sendo colocada bem em cima do traçante nesse caso vocês vão fazer essas melhorias também estão previstas? Sim, nós já estamos com um projeto a nossa arquiteta já está desenhando a parte de comunicação visual e esses detalhamentos esses ajustes de projeto aqui aqui na rodoviária então em breve a gente já tenha condições de implantar alguns ajustes pontuais que precisam ser feitos Uma última questão da minha parte uma central de informações eu chego seja deficiente ou não preciso de uma informação sobre a cidade para onde eu vou tem uma central de atendimento é o posto da guarda que opera com isso é a administração mas isso é visível para o usuário passageiro? O Luiz Antônio faz essa pergunta para a Pamela administradora aqui da rodoviária Pamela Luiz Antônio pergunta o seguinte a gente percebe que aqui não tem um posto específico de informações e também não existe informações visuais que possam guiar as pessoas que não conhecem a rodoviária essas informações esse posto de informações a pessoa perguntar onde fica tal local em Araraquara como faço para chegar isso tudo vai ser resolvido vocês já estão vendo prevendo isso? Tudo isso vai ser resolvido já esse ano já é uma conversa que a gente está tendo desde o ano passado box de informação entretanto como ainda nós não temos isso ainda fica com os nossos seguranças então que nem esse box da guarda que foi implantado aqui muitas pessoas também os procuram para solicitar informação então isso também aí acaba sendo um meio de repasse de informações hoje para os nossos passageiros mas sim a gente vai ter aí um posto para informação Perfeito É isso Luiz Então Marcelo Bonholli trazendo as informações do Terminal Rodoviário então só agradecer a Pâmela que é coordenadora do Terminal Rodoviário agradecer o Nilson Carteiro que é responsável pelo setor de mobilidade urbana aqui de Araraquara Você que assistiu esse conteúdo agora deixe um comentário e nos conte o que gostou o que gostaria de falar sobre esse assunto Ah, aproveita confira por favor se você já deixou o seu gostei o seu like o seu joinha nessa reportagem principalmente se você já está inscrito no nosso canal Portal Morada para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui É fácil clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui